Fala galera, beleza? Eu sou o Tapa, pegando fogo bens, porque hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre o especial de Halloween 2022, que o vídeo ficou muito top, né? Confesso. E aqui é um bug, galera. Aqui, só observe. Quando a gente termina o dash, essa bolinha aqui, azul, ela recarrega para as camas e agora está cinza. Eu acho que é algum bug, beleza? Mas então já deixa o seu like, se inscreve, compartilhe e vamos bater a meta de 75 inscritos, beleza? E depois 80, que galera, porque no especial eu vou trabalhar só aqui e edição também. Então é... Depende de quando o Halloween chegar, beleza? E aqui eu já vou mostrar... Esse aqui não é o primeiro vídeo do especial de Halloween, beleza? Mas quando eu for para um ambiente adequado eu volto. Pronto, galera! Beleza? Pronto, aqui, aqui, aqui. Esse aqui vai ser o ambiente e eu aviso antes. E galera, e aí na tela vai estar passando como me achar no Omelete Arcade. Por quê, Micael? Porque eu vou... Eu vou fazer lives lá esperando a nova atualização de Halloween. Então... E outra coisa, confirmado, o passe acaba em 4 dias, mas, né, vai tipo... Eles adiam o passe e... Pra menos, então, às vezes só acontece. Tá, mas vamos lá, né? Vamos pro vídeo! E galera, essa é a missquinha de Halloween. Por quê, Micael? Porque a armadura do Ninda é do Halloween e eu fiz isso. Mas, claro, se vinha alguma coisa nova, eu... Eu acrescento, beleza? Ó, e ela ainda mais solta uns morceguinhas. Tá, mas vamos lá. Começando, porque já deu 2 minutos de vídeo. Tá, o primeiro... É simplesmente que quando o Halloween chegar, o spoiler, eu vou trazer. E quando o Halloween chegar, vai ser vídeo todo dia. Todo dia, lá... Lá pra parte da noite. Porque, como eu estou de tarde, então, não tem horário, tá? E quando for um sábado ou domingo, aí eu... Aí eu... Ah, eu posto tarde, manhã, tanto faz, beleza? Ok, let's go, let's go, let's go. Enquanto o Halloween durar, eu sempre vou estar postando vídeo todo dia. Então, vai ser um trabalho. E domingo, não vai ter vídeo. Porque eu vou estar em live no Omelete Arcade. E no final desse vídeo, vai ter um vídeo pra ver como me acham no Omelete. Então, essas são as novidades. Por enquanto, e qualquer coisa, ou eu posto um shorts, ou... Ou eu posto alguma outra coisa, beleza? Mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Deixe o like, se inscreve, compartilhe. E vamos bater 70 inscritos. E fui! Então, galera, é assim, ó. Você entra no app, no app. Desculpa pelas mensagens de WhatsApp. Aí, depois que você entra, vamos para o segundo passo. Pronto. Aí, agora, você vem pesquisar e procura assim, ó. Tá pegando fogo, bicho. Um. Sem o PK, porque eu queria essa conta bem antes. Aí, você vem em contas. Aí, aqui, ó. É essa. Aí, ao vivo, quando eu tiver ao vivo, talvez eu apareça aqui. Aí, você vem, clica aqui e aperta em seguir. Então, é isso. E tchau! 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 Tchau!